Emotes de mais de 10 itens grátis aqui no Roblox! Nesse vídeo eu vou estar te ensinando como pegar todos eles! E por alegria de muitos, hoje os itens não são limited! É, eu sei que muita gente estava me pedindo para trazer itens grátis sem ser limited aqui no canal! Então podem comemorar porque nesse vídeo você vai conseguir pegar eles! Então o desafio de hoje é comentar a palavra, a dança aí nos comentários! Todo mundo que comentar eu vou estar dando um coraçãozinho! O jogo se chama Big Draw Planet! Esse jogo daqui! Lembrando pessoal, todos os jogos vão estar na descrição do vídeo! Bom pessoal, já entrei dentro do mapa! E para a gente estar conseguindo o item, a gente precisa desbloquear o Winter Wonderland! Vamos então indo para lá! A gente vai ver essa girafuda aqui, linda e maravilhosa! E vai estar seguindo aqui por esse caminho até o final, pessoal! Depois que a gente passar por tudo, a gente vai ver aqui essa pontezinha, tá? E ali a gente vai perceber que tem uma área! Vou mostrar aqui para vocês, tá bom? Aqui a gente tem essa nova área que a gente vai precisar estar desbloqueando! Só que para desbloquear essa área, a gente precisa ali de uma quantidade de moedas, tá? Aqui está falando que a gente precisa de um total de 100 Artcoins, tá bom? Então para a gente conseguir essa quantidade, a gente precisa vir aqui, olha, nessa partezinha e vir pintar um desses quadrozinhos aqui, tá? Tem vários deles espalhados pelo mapa, tem já outro logo ali, mas esse daqui é o mais perto! E aí o que a gente precisa fazer? A gente vai vir aqui, clicar nesse botãozinho, escolhe um desses aqui, eu vou escolher da árvore mesmo! E a gente só precisa ficar aqui esperando, tá pessoal? Sim, você pode ficar aqui desenhando ou ficar é ficar, porque não importa, tá pessoal? A gente só precisa ficar dentro do mapa! A cada 30 segundos que você fica no mapa, você vai conseguir uma quantidade de moedas, ok? Então a gente só precisa esperar conseguir a quantidade necessária para a gente estar conseguindo pegar ali o nosso item, tá bom? Eu vou esperar aqui um pouquinho para mostrar para vocês que a gente consegue as moedas! Aqui ó, 8 Artcoins, tá vendo? E aí você pode desenhar, pode não desenhar, você que sabe! E aí você só fica de olho para ver quando chegar na quantidade necessária para estar desbloqueando a área! Então pessoal, enquanto eu estou fazendo aqui essa linda obra de arte, já convido a você se inscrever e deixar o seu like aí no vídeo! Estamos rumo aos 200 mil inscritos! E para você que quiser estar aparecendo aqui no canal, você pode deixar o comentário da hashtag Minota, porque todo final de vídeo eu coloco o seu comentário aí! Bom pessoal, então aqui eu já terminei, inclusive pessoal, deixa eu estar saindo daqui, ficou aqui o meu desenho, ficou bem feio, mas não importa! Eu consegui os 150, tá? Eu não sei se ele está bugado e tal, porque eu vi gente que falou que precisava de 3.400 de moeda, tá? Mas se precisar de 3.400 de moeda, o processo é o mesmo, só que vai demorar mais tempo, tá pessoal? Para mim está parecendo que precisa só de 100, ok? Mas enfim, a gente vai vir aqui, olha, nessa parte, está clicando no Yes, para estar desbloqueando essa partezinha aqui! Bom pessoal, agora a única coisa que você vai ter que fazer é ficar seguindo todo esse percurso aqui, tá bom? O percurso é bem rapidinho, se demorar até alguns segundinhos, eu nem vou cortar essa parte, porque é bem rapidinho, tá? E a gente vai ter que vir andando até lá na frente, tá bom pessoal? E aí depois que a gente chegar, a gente precisa estar procurando uma cabaninha, tá? Ó, aqui vai ter essa intersecção, onde a gente pode ir para a direita ou para a esquerda, tá? Então eu vejo você para a direita, você vai vir aqui na esquerda, e já está aqui bem no início a nossa cabana. Você vai estar entrando nela pessoal, e assim que você entrar nela, você vai estar vendo já o bonezinho aqui na frente. A única coisa que você precisa fazer é chegar perto dele, estar clicando no E para interagir, e esperar estar carregando e vir em comprar, beleza? Depois disso vai carregar, e pronto pessoal, eu já consegui o meu item! E olhem só gente, que coisa mais fofa que ficou essa toquinha! Lembrando pessoal, toda essa skin aqui é 100% gratuita, viu? Então você também consegue estar fazendo ela! Mas antes pessoal, eu vou estar criando uma nova conta no Roblox, porque eu já tenho esses itens, então você não precisa fazer isso se você ainda não tem os itens. Prontinho pessoal, vamos então agora para o jogo! O jogo se chama Slend of Movie, esse jogo daqui. Bom pessoal, assim que você entrar dentro do mapa, você precisa estar vendo nessa retinha aqui onde é escrito Jogue. Aqui você vai clicar no E, e vou clicar em Resgatar Código. E vai estar inserindo os códigos que eu mostrei aqui para vocês. O primeiro código se chama Die, com todas as letras maiúsculas. E esse daqui é o primeiro item que a gente pegou dentro do mapa. O código se chama Get Moving, com G e o M maiúsculo. E esse daqui é o segundo item que a gente ganhou dentro do mapa. Esse óculos de sol. O código se chama Strike a Pose, o A, o P e o S tem que estar maiúsculo. O terceiro item que foi esse lindo bonezinho pessoal. O código é World Alive, com W, A e L maiúsculo. O quarto item que a gente pegou dentro do mapa foi esse daqui, que é um bichinho de ombro roxo. O próximo se chama Settings the Stage, o S, o T e o S tem que estar maiúsculo. O quinto item foi essa linda mochila preta, galera. E por fim, o Victory Lap, com V e o L maiúsculo. E o último que foi esse lindo fone de folha cor roxa, galera. Muito lindo, não é mesmo? O jogo se chama George Ezra, esse jogo daqui. Bom pessoal, a gente entra aqui dentro do mapa. E pra gente estar pegando o primeiro item, é só a gente seguir nessa reta daqui, pessoal. E a gente vai estar descendo em direção a esse quadro. Logo ali na frente, a gente já consegue avistar a nossa porta. E aqui, pessoal, a gente só precisa estar chegando perto desse violãozinho aqui, pessoal. A gente vai clicar no Ezinho pra estar pegando. Esperar carregar. E pronto, a gente já ganhou o nosso violão. E bom, pessoal, olhem só. Deve fazer aqui uma skin de Super Star. Ficou mais ou menos assim, com o nosso violãozinho, beleza? E aproveitando que a gente já está aqui, vamos começar agora a subir para a gente estar pegando o próximo item. Que sério, pessoal, é muito fácil. Lembrando que todos esses itens que eu estou mostrando pra vocês, eles estão perto de acabar, tá, pessoal? Então corra pra estar pegando, porque nas próximas semanas eles já não vão estar mais disponíveis. Então vamos lá pra estar pegando o próximo item. Aqui foi da onde a gente nasceu, né? A gente nasceu nessa parte. Agora a gente vai ter que descer, olha, vai seguindo esse caminho de pedras. Chegando aqui, a gente vai descer essa reta aqui em direção a loja que chama The Gold Rush. Essa lojinha daqui. A única coisa que a gente precisa fazer é entrar dentro dela, esperar alguns segundinhos. E pronto, pessoal, já ganhamos o próximo item. E aqui está o emote que a gente consegue. Eu uso bastante ele aqui nos vídeos, então vocês já devem ter visto. Muito legal, não é mesmo, galera? O jogo se chama QSE Launcher Party. Esse jogo daqui. Bom, pessoal, sem que você entrar dentro do mapa, a gente vai precisar estar vindo aqui nessa direção, tá? Onde tem esse painel. E vai estar vindo aqui na parte do elevador. A gente vai estar entrando em um desses dois, tá? Eu vou entrar nesse aqui primeiro. A gente vai ser redirecionado pra uma parte. E se você perceber, eu já ganhei o emblema, tá bom, pessoal? Sim. É só você entrar no elevador, saindo aqui, você já vai estar ganhando o item. Caso você não ganhe, espere alguns segundinhos aqui, dando uma voltinha aqui no launcher, que você já vai estar ganhando o item. Na verdade, é mais de um item. Vamos então estar indo conferir eles. E esse daqui é o primeiro conjuntinho. Uma camiseta com uma calça. Elas são separadas. E também tem a versão masculina, que também é uma blusa com uma calça. É, na verdade, um shortzinho, pessoal. E aí, então, pessoal. Esse foi o vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado. Coloca aí nos comentários qual dos itens você mais gostou. Qual você já pegou. E qual você vai querer pegar, pessoal. Comenta aí que eu vou ver todos os comentários. Um super beijo. Até o próximo vídeo. E tchau, tchau. Tchau, tchau.